Olá, meus queridos, tudo beleza? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu quero te mostrar como ler um projeto estrutural dessa casa que a gente está fazendo na nossa playlist de gerenciamento de obras. Se você não sabe que playlist é essa, vai ter o card aqui em cima, em algum desses lados aqui, com acesso para essa playlist, onde você vai ver a construção de uma casa do início ao fim, desde o projeto, aprovação da prefeitura, até a entrega das chaves. Beleza? Então eu quero te mostrar como foi feito esse projeto estrutural e como que a gente lê um projeto estrutural, para na hora da obra a gente ter mais segurança na conversa com o Pedro, na conversa com o cliente, ok? Antes de mais nada, eu sou o Leandro Amaral e gostaria de pedir para você se inscrever agora no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo e também conhecer todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no meu site. Acesse na descrição. Só que antes, uma dica. Talvez, dependendo do seu nível de conhecimento sobre leitura de projeto estrutural, talvez você vai ver muita coisa nova nesse vídeo. Então é fundamental, como eu te alvo, você parar o vídeo agora, pausa ele, pega um papel, pega uma caneta para você poder anotar todas as dicas que você ver aqui, ok? Outra dica também, na descrição do vídeo tem o meu link do Instagram. Me segue lá, porque eu sempre estou postando as dúvidas, a resposta das dúvidas dos alunos por lá. Então, pode ser que te ajude bastante também na sua caminhada para viver na arquitetura. No vídeo anterior, eu mostrei sobre o aterro, certo? Como que a gente calculou a quantidade de terra necessária para aterrar essa construção, para aterrar o terreno, para deixar ele mais alto, para a construção ser mais alta. E uma pessoa me perguntou, Leandro, por que você não levou em consideração a umidade? O cálculo de umidade na terra, quando você pega lá no morro, quando você pega lá no fornecedor, e aterra aqui no seu terreno. A gente não levou em consideração o cálculo de umidade por conta do seguinte, a gente queria, já estava estabelecido, a gente precisava aterrar 30 centímetros de terra. Ou seja, era 30 centímetros que a construção iria ficar para cima. Pela nossa conta, três caminhões atenderiam. Cada caminhão com 12 metros cúbicos daria três caminhões 36 metros cúbicos. Iria faltar aí um metro e meio, um metro cúbico e meio mais ou menos, mais um pouco do percentual que a gente perde por conta da umidade da terra até trazer na construção. Como não compensaria pegar um quarto caminhão de 12 metros cúbicos, ou pegar um caminhão de 6 metros cúbicos, iria sobrar muita terra, iria subir muito a casa. Então a gente não levou em consideração esse cálculo dominante por conta disso, porque não compensaria, a casa iria subir demais se eu colocasse 6 metros cúbicos a mais, e a casa iria subir muito mais se eu colocasse mais um caminhão de 12 metros cúbicos. Então é o seguinte, a gente pensou, três caminhões vai dar 36 metros cúbicos de terra, o que faltar, depois a gente complementa, a gente vai escavar fossa, a gente vai escavar o sumidoro, o pouquinho de terra que faltar, a gente pode pegar dessa fossa, o sumidoro e jogar lá dentro, certo? Mas para construções maiores, para construções que demandam subir um pouco mais, é interessante você sim fazer o cálculo da perda da umidade da terra, tá? Então a terra vem úmida, na hora que a terra secta ela compacta, então ela enxuga, ela desincha. Quando você pega uma terra e joga água, ela incha, então ela dá um volume maior. Então tem sim que levar em consideração esse cálculo. Eu nunca fiz esse cálculo, para mim essa diferença é pouca, tá bom? Nessas construções de arquitetura, nessas construções pequenas, não vai fazer tanta diferença assim, então por isso que a gente não mexeu, ok? Perfeito então, eu estou aqui com a planta de gabarito, a planta de locação dessa construção, e também com a planta de formas das vigas baldrame para começar essa construção. Então vamos começar aqui pela planta de gabarito. É através dessa planta de locação que a gente vai conseguir locar a construção no terreno. É a partir dessa planta que a gente consegue saber, ah, o pilar 1, ele está a tantos metros dessa ponta, tantos metros daquela ponta. Então ele vai ser nessa posição no meu terreno. E se você ver bem, ela é feita por eixo. Por que por eixo? Está vendo que aqui é o ponto zero. Sempre começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, beleza? Então, pelo menos esse projeto que foi feito no Iberic, pelo menos no Iberic, que é um programa estrutural para fazer um projeto estrutural, pelo menos ele faz dessa forma aqui. Está vendo? Então é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Olha, eixo 1 até o eixo 5, eixo A até o eixo I. Então, se a gente levar em consideração, aqui é o ponto zero. Aqui no meu caso é divisa, é a divisa da construção. Se não fosse divisa, ia ter mais cotas aqui informando você a partir de onde que seria esse pilar, certo? Qual a posição dele no terreno. Mas aqui por ser divisa, essa quina é o canto zero. Então se a gente pegar o eixo desse pilar, ele está a 7,5 cm do canto. Esse pilar, ele está a 2,22,5 cm do canto. Então, este outro pilar aqui, por exemplo, ele está a 8,78 m do canto, dessa posição. Então, na hora que o pedreiro for executar essa obra, na hora que esse pedreiro for começar a alocar esses pilares na construção, ele vai puxar através, não vai puxar uma trena aqui, vai puxar 7,5 cm. Ah, então aqui é o eixo do pilar X. Vai puxar desse cantinho, até aqui, 2,22 m. Ah, então esse pilar, ele está a 2,22 m daquele ponto zero, entende? E por que é feito por eixo? Porque é o seguinte, esse p1, a gente pode observar aqui que ele é 15 por 30. Esse p2 é 15 por 30. Mas vamos supor que lá na obra o pedreiro fala o seguinte, não, eu não vou fazer 15 por 30, eu vou fazer 14 por 29. Vai dar uma diferença de 14 por 29. Então, é o seguinte, se a gente estivesse colocando esses pilares na cota de dentro ou na cota de fora, o que iria acontecer? Aqui está 15 por 30. Se eu tirasse ele 14 por 29, ia faltar um centímetro aqui, certo? Aí vamos supor que esse pilar aqui, o pedreiro não fez 15 por 30 também. Esse pilar o pedreiro inventou de fazer 15 por 20. Pode acontecer na obra esses casos, se você não estiver em pé, acompanhando a execução. Então, ele fez 15 por 20. Já perdemos aqui 10 centímetros. 10 centímetros daqui e 1 centímetro daqui. O que iria acontecer? Iria acontecer que esse pilar iria estar 11 centímetros recuado. Por que 11 centímetros recuado? Porque eu perdi o segundo pilar, 1 centímetro e perdi 10 centímetros do terceiro pilar. Então, vai sempre sobrando para o final. Por isso que é alocado por eixo. Porque se na obra o pedreiro inventar de fazer um pilar de 15 por 20, aqui é 15 por 30. Mas vamos supor que ele faça 15 por 20. Como está no eixo, o que vai acontecer? Vamos supor que ele diminuiu de 15 por 30 para 15 por 20. Então, ele vai puxar 10 para a esquerda e 10 para a direita. Não vai interferir no próximo pilar, porque eu estou colocando exatamente pelo meio do meu pilar. Entende? Então, se eu puxo aqui do canto, 1 metro. Se eu movimentar, se eu deixar o meu pilar mais gordo ou mais magro, se está pelo eixo, ele vai permanecer 1 metro. Entende? Então, esse pilar pode estar tanto 30 por 30, 40 por 40, que ele vai estar a 1 metro do eixo aqui do meu canto, da minha divisa. Então, eu posso trabalhar, modificar o tamanho desse pilar, que não vai diminuir os meus cômodos, não vai diminuir o tamanho dos meus ambientes. Entendeu? E a mesma coisa, alocar a construção aqui para frente. Então, vamos supor que do eixo desse pilar P1, de 15 por 30, até o eixo desse pilar P8, está vendo a cota aqui? Olha, tem 2 metros e 80. Então, o pedreiro vai lá na obra, ele vai lá no terreno e vai puxar 2 metros e 80 e vai conseguir alocar esse pilar na obra. Se eu aumentar esse pilar de 15 por 30 para 15 por 40, não faz problema, não tem problema, porque o eixo do meu pilar está aqui, a minha cota está por eixo. Esse P8, ele é 15 por 30, mas se eu colocasse ele 15 por 25, ainda não teria problema, que do eixo desse P1 até o eixo desse P8, tem 2 metros e 80. Então, a gente acaba não reduzindo o tamanho dos ambientes, entende? Então, para isso que é feita a leitura da planta de eixo. E aí, pode ser que tenha algumas medidas a mais que a gente tem que levar em consideração. Às vezes, o programa gerou esse aqui automaticamente. Então, do eixo B, que é esse P8, até o eixo C, é esse daqui, olha, está dando 1,30. Só que, para alocar esse pilar, esse pilar não está exatamente no meio, não está exatamente no eixo. Então, a gente tem que recuar o eixo desse pilar de 7,5 cm para dentro, entende? Então, essa planta de locação é como o nome já fala, falar da locação. Ele vai falar aqui o nome dos pilares, aqui é o P7, aqui é o P6, aqui é o P3, aí é um pilar de 15 por 30, entendeu? Então, essa planta de locação, ela não tem muito segredo. Vindo aqui para a planta de forma das Vigas Baldrame, isso aqui é depois que o pedreiro já fez a fundação, já acabou as balas, então, já já vou falar sobre ela. Então, para explicar melhor, um pouco mais sobre esse conceito da locação, e antes de falar sobre as Vigas Baldrame, eu vou falar para você sobre fundação. Eu vou ensinar você a ler duas fundações, uma de canto e uma normal. O que quer dizer uma de canto? Quer dizer se a fundação quer, é tipo uma sapata pé de pato, que a gente fala. Eu já falei sobre ela nos vídeos anteriores. Então, esse S1, que é sapata, o que corresponde ao pilar 1? Leandro, onde que é o pilar 1? Vamos ver aqui na planta de locação, olha, aqui na planta de eixo. Cadê? Olha, P8, P2, P1, olha aqui onde está o P1. Então, o P1 é esse daqui. Então, eu sei que o P1, que é esse daqui, é exatamente a planta dessa fundação. Leandro, o pedreiro, ele conseguiu alocar a construção no terreno. Então, beleza, ele posicionou o eixo do pilar no terreno. Aí, ele vai cavar a sapata na profundidade que está especificada em projeto. Então, aqui nós temos uma sapata de 1 metro por 85 centímetros. Esses 15, essa cota ficou em cima, foi um erro do projeto também na hora do desenho. Mas isso aqui na hora eu expliquei para o pedreiro. O que acontece? Essa sapata, ela tem 1 metro vindo para frente. Então, o pedreiro, ele vai cavar, ele locou o eixo, ele vai cavar 1 metro para cá. E vai cavar 85 centímetros para cá, entendeu? Aí, qual a profundidade, Leandro? Beleza. Quando tiver esse VAR, quer dizer que pode variar. É variável. A gente vai ver muito isso em terrenos irregulares. Terrenos com aclive, com declive. Que daí a gente vai ter que ver lá na hora o quanto que a gente vai cavar. Mas foi especificado aqui mais ou menos 1 metro de profundidade. Com uma diferença de mais ou menos 30 centímetros. Então, a gente poderia cavar 70 centímetros apenas de profundidade. Que também estaria legal, estaria funcionando. Mas daí a gente preferiu cavar 1 metro para deixar uma casa entrar pelo menos 50 anos. E não ouvir falar de problema com essa casa. Então, nesse caso, a gente cavou uma sapata, que foi esse P1. A gente cavou uma sapata de 85 centímetros por 1 metro de largura, por 1 metro de profundidade. Entendeu? Assim, a gente consegue identificar todas as profundidades dessa sapata. Então, isso aqui. Leandro, o que eu vou fazer na hora que eu for concretar? Que tanto que eu concreto? Bom, aqui no projeto, diz aqui 30 centímetros. Ou seja, você vai ter 30 centímetros de concreto. Quer aprender a calcular? A quantidade de concreto por sapata. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Esse pilar tem 1 metro por 85 centímetros. Então, eu vou fazer uma conta. 1 metro vezes 0,85 metros, que é 85 centímetros. Vezes, qual que é a quantidade de concreto? 30. 30 centímetros. Então, vezes 0,3 metros. A gente está trabalhando com unidade de metros. Então, só essa sapata vai ter o equivalente a 0,25 metros cúbicos de concreto. Ou seja, a gente vai precisar de 0,5 metros cúbicos de concreto para fazer a fundação dessa casa. E aqui o projeto, ele ainda pede 50 centímetros aqui nessa cabeça, aqui nessa ponta. Ou seja, aqui no cantinho, ele está pedindo 30, mas aqui ele está pedindo 50. A gente, normalmente, não segue essa medida maior, porque na hora de concretar lá, o concreto está mole. Como é que você concreta o mole, como é que você joga mais concreto em um lado e o outro ele fica mais alto assim? Então, é complicado e com esses 30 centímetros aqui já atende a norma perfeitamente. Bom, então, beleza. Já deu para entender um pouco sobre a profundidade da sapata, né? Agora, o que a gente vai entender? A gente vai entender sobre a armadura dessa sapata, dessa fundação. Está vendo essas ferragens aqui? Olha, isso aqui são ferragens. Isso aqui vale aqui. Deixa eu colocar aqui. Aranha, sapata. Corresponde a isso daqui, olha. São os ferros da nossa fundação. Então, o que que quer dizer isso? Quer dizer que nesse lado de 85 centímetros, está vendo? A gente vai cortar um ferro, tá bom? Um comprimento de 122 centímetros. Esse C maior ou igual quer dizer comprimento. Então, qual ferro que é? É o ferro 10, está vendo aqui? A bitola dele é o ferro 10 milímetros. Então, você vai comprar ferro os 10 milímetros e vai falar para o seu pedreiro o seguinte. Olha, para fazer essa parte da fundação nos 85 centímetros, você vai cortar o ferro de 10 milímetros, vai cortar o pedaço de 1 metro e 22, onde você vai pegar 79 centímetros e aí você vai dobrar 24 para cima e nessa ponta 24 para cima. Que são essas dobras aqui, olha, tá vendo? A gente tem essas dobrinhas aqui. Então, aqui dobra 24 para cima, aqui tem 79 centímetros e aqui dobra 24 para cima. Então, quantos que eu vou precisar para fazer essa sapata? Oito. Então, a gente precisa de oito ferros de 1 metro e 22 de comprimento para fazer esse pedaço da nossa armação, da nossa armadura, da nossa fundação. Esse C barra quer dizer a cada, ou seja, a cada 13 centímetros. Leandro, quantos ferros vão ser? Então, vão ser oito. Um, dois, três, quatro, cinco, aí continua até oito. E qual a distância de um ferro para o outro? 13 centímetros, é exatamente como está aqui. Então, você vai explicar para o seu pedaço, olha, eu quero oito ferros de 10 milímetros, com comprimento de 1 metro e 22, onde 79 vai ser o comprimento dele e você vai dobrar a ponta de 24 de cada lado. E eu quero o espaçamento entre esses oito ferros a cada 13 centímetros, entendeu? Aí a gente começa a fazer a nossa armadura, a nossa sapata. Desse lado de 1 metro é a mesma coisa, são sete ferros de 10 milímetros, num comprimento de 1 metro e 37, onde vai ser 94 centímetros de base, sobe 24 para cá, sobe 24 para cá. A quantidade do espaçamento entre eles, a cada 13 centímetros também, beleza? Então, é assim que a gente faz a armação da nossa fundação. Aí depois ele amarra lá com o arame recosido e monta a grade, fechou a grade, ele joga lá em cima do lastro de concreto. E aí, sobre o pilar, a gente tem aqui o pilar de arranque. O que quer dizer o pilar de arranque? É o pilar que sai lá da fundação, lá de dentro do buraco e vem para fora da terra. Está vendo aqui esse nívelzinho 30? Quer dizer que esse aqui é o nível da minha casa, minha casa vai estar no nível 30, 30 centímetros ali, acima do nível do solo. Então, você vai falar para o seu pedreiro o seguinte, olha, esse pilar tem 30 por 15, eles são 6 ferros, está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai fazer o seguinte, aqui também fala, são 6 ferros de 10 centímetros no comprimento variável. Por que comprimento variável? Porque depende do quanto de sapata que você cavou para baixo. Então, vamos supor que você cavou 1 metro. Então, aqui vai ser 1 metro mais 38, então vai dar 1 metro e 38 mais 79 centímetros. Aí, você vai fazer essa soma na calculadora e você vai falar, olha, eu quero 6 ferros com esse tamanho, que é a soma desse, mais esse, mais esse. E aí, o pedreiro vai pegar esse ferro de 10 e vai fazer a amarração desse pilar de arranque, que nada mais é isso daqui, olha, está vendo? Lá é a fundação e aqui é o nosso pilar de arranque, onde o ferro sai daqui de dentro. Por que tem essa perna aqui, olha, deixa eu mostrar para você. Por que tem essa perna? Porque essa perna vai vir em cima da minha fundação. Então, aqui vai ter a perna do ferro, aqui vai ter a perna do ferro, aqui vai ter a perna do ferro, aqui vai ter essa perna do ferro de 79 centímetros. É exatamente isso que nós estamos vendo na foto. Está vendo aqui a barrinha entra para cá? Porque daí, quando tem a perna aqui, olha, não deixa o pilar trabalhar. Para isso que funciona essa perna, compreende? Então, é assim que você faz o pilar de arranque. E o pilar, obviamente, ele tem os estribos. O que é o estribo? Deixa eu, deixa eu, essa aqui está ruim de ver, deixa eu mostrar essa foto aqui, olha. Então, aqui os estribos são esses ferros aqui, olha, que não permite o pilar abrir. Não permite o pilar fazer isso aqui, olha. Vai vir o peso do concreto, não permite ele abrir, ele quebrar, assim, entende? Então, isso são os chamados estribos. Leandro, qual que é o espaçamento do estribo? Essa informação a gente vê desse lado aqui, olha. Aqui é o nosso comprimento. Vai ser nove estribos a cada 12 centímetros. Ou seja, de um estribo para o outro, a gente vai ter 12 centímetros. Que é exatamente isso daqui, olha. Aqui, olha, de um estribo para o outro, a cada 12 centímetros, beleza? E aí, para fazer esse estribo, que ferro é, Leandro? É o ferro 4.2, está escrito aqui, a bitola dele é o ferro 4.2. A gente vai precisar de nove, com comprimento de 77 centímetros. Ou seja, é só você falar, pedreiro, corta nove ferros de 4.2, com comprimento de 77 centímetros. Onde? Ele vai fazer a dobra de 24, 9, 24, 9. E tem a sobrinha aqui para ele amarrar bem esse estribo, entende? Então, dessa forma, a gente começa a saber exatamente como fazer essa parte estrutural do nosso projeto. Fazer a execução da nossa construção. Aí, eu falei que ia ensinar dois modelos. Vou pegar esse aqui, esse aqui é o pilar de canto, né? Esse P1. Vou pegar, tipo, aqui o P3. Qual que é o P3, Leandro? Não sei. Vamos aqui no projeto ver. Ó, P1, P2, P3. Ah, o P3 é esse daqui. Maravilha. Então, o P3 é a mesma coisa. É uma sapata de 1,15 por 95 centímetros. A malha da armação aqui da fundação vai ser 10 ferros de 10 milímetros a cada 12. Esse aqui já é um pouco menor. O espaçamento da aranha, da armação, é um pouco menor. Deixa eu voltar nessa foto aqui, ó. Já não era mais 13. Agora, o espaçamento entre esse ferro e esse ferro aqui vai ser de 12, entende? E o comprimento de 1,32, onde 89 centímetros é a base e sobe 24 para cada lado. A mesma coisa desse lado, creio que você já conseguiu compreender. A mesma coisa aqui, o pilar de arranque. A gente tem o estrivo 30 por 15, o arranque é a mesma coisa. A cada comprimento é 77. A perna desse pilar aqui vai ser um pouco maior. Ela é 89 centímetros. Aqui, vamos supor que a gente cavou 1 metro. Então, aqui vai ser 1 metro e mais 38. Então, a gente vai cortar aqui, olha, 4 ferros, que esse pilar só tem 4 ferros, entende? 4 ferros de 10 milímetros no comprimento variável. O estrivo, 9 estribos a cada 12 centímetros. Compreende? Então, é muito tranquilo. Você tem que lembrar o seguinte. O C barra corresponde a a cada. O C maior, ou esse aqui é o C menor. O C menor, o C maior. C igual é comprimento, ok? Então, dessa forma a gente consegue vender o projeto estrutural. Não tem muito segredo, no caso do Iberic, que ele já deu o resumo do aço que a gente vai comprar. Então, a gente vai lá na loja e fala, olha, para fazer essa parte da execução, eu vou precisar desses ferros aqui, olha. Eu vou precisar do ferro 6.3, do ferro 8, ferro 10, ferro 12.5, ferro 4.2. Só que no nosso caso aqui, onde tinha ferro 12.5, a gente trouxe para ferro 10, não tinha problema. Era assim, era uma mais que a gente estava colocando e na hora a gente diminuiu para ferro 10. Não tem problema. Então, é diferente de você ler um projeto estrutural para você entender como é que funciona a estrutura. Então, na hora a gente resolveu resolver isso aqui, tirando esse ferro, colocando, substituindo ele por 10, tá? Então, você vai na loja e fala, olha, eu quero 346 metros. Aqui é a nossa barra de 12 metros. Eu não sei, na sua cidade, se é a mesma coisa. Então, ele vai fazer a conta, ele vai dividir isso aqui por 12, vai dar tantas barras e você compra essa quantidade de barras, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue ler o projeto estrutural da parte da fundação. Maravilha. Então, a gente, na hora da construção, a gente vai primeiro locar a construção do terreno, depois a gente vai começar a cavar as valas para fazer a parte da fundação. Depois que foi feita a fundação, claro, depende do profissional, depende de quem está executando a obra, mas a gente fez nessa sequência. Se você quiser acompanhar, tem os vídeos onde a gente mostra a parte da fundação, a parte da escavação, a gente mostra a parte do aterro. Então, é só ir na nossa playlist aqui em cima que vai ter lá a parte da execução dessa aula. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque depois que a gente faz essa parte, a gente vem daí para cavar a vala, para fazer as nossas vidas baldrame. Então, aqui, nesse nível, a gente já chegou no ponto de quê? Já escavamos a fundação, já concretamos a fundação. Aí, o pilar de arranque, aqui está a terra, o nível da terra. A cabeça está a ponto do pilar de arranque para cima, agora a gente pode fazer as nossas valas para a viga baldrame. Então, aqui tem o nome das vigas baldrame, por exemplo. VB1. Cara, aonde que é a VB3? Ah, a VB3, ela é aqui, ela pega nesse trecho do pilar, no pilar 8. Aqui nesse trecho, ela passa até o P5 e ela passa até o P6. Ah, você vai falar, pedreiro, é o seguinte, qual ferragem você usou na VB4? Não, mas qual que é a VB4? Ah, a VB4, é isso aqui, ó. Ô, pedreiro, qual que é o comprimento, qual que é o tamanho da espessura dessa VB4? Ah, é um VB4? Ah, é uma VB de 15 por 30. Então, essa viga vai ter 15 de largura por 30 centímetros de altura, compreende? Então, a planta de locação das vigas baldrame é muito tranquila. É mais para a gente ver a espessura delas, então, 15 por 30. Então, o que que acontece? Assim, o seu pedreiro vai saber qual espessura de vala ele vai cavar no terreno para construir essa viga baldrame. Claro, a viga, ela é 15 por 30. O pedreiro não vai lá no terreno e vai cavar só 15 de largura por 30 de altura. Ele vai cavar uns 16, 17 centímetros de terra. Ele vai tirar 17, 17 centímetros de terra para uns 31, 32 de terra de altura. Para quê? Para a viga caber ali certinho. Para ter espaço para a gente conseguir trabalhar com essa viga. Dependendo se a viga for acima do terreno, para você ter espaço para você colocar a caixaria também dessa viga, beleza? Então, aqui não tem muito segredo essa parte da viga. Talvez aqui, nesses detalhes, olha, aqui tem o resumido. Ah, BB8, é 15 por 30. Qual que é o nível dela? Todas estão no nível 30, ou seja, o nível 30 acima do nível 0. O nível 0 pode ser o nível da rua. O nível 0 pode ser o nível que você definiu, o nível qualquer que você definiu na hora de fazer o seu projeto. E aqui também ele vai mostrar sobre os pilares, de forma resumida. Ô, pedreiro, o P15, você deixou ele de 20 por 30? Deixei. Ah, então beleza. Então ele está aqui, olha, está no nível mais 30, beleza? Legenda dos pilares. Os pilares que morrem, que nascem, que passam e com mudança de sessão. Todos aqui são com essa rachurinha aqui. Então são pilares que passam. Ou seja, quer dizer que todos os pilares vieram de lá de baixo. Esses pilares vieram lá da fundação. Porque se fosse um pilar que nascesse aqui no nível do piso, no nível 0, teria um pilar sem rachura, está vendo aqui? E não tem nenhum pilar sem rachura. Todos os pilares têm a rachurinha. Quer dizer que esses pilares vieram de algum lugar e estão passando para algum lugar. Continuando a falar sobre vigas, nós temos a viga de respaldo e nós temos aqui a viga da platibana. Lembra que eu falei da questão da rachura dos pilares, está vendo? Esse P6. Vamos supor, P6 morre. O que que quer dizer isso? Vamos ver que no P6, esse pilar vai morrer no nível 6,30 a partir do nível 0. Entende? Então do nível 0, no nível 6,30, esse pilar morre. Por que ele morre? Ele está aqui, o pilar que morre. Ah, tem algum pilar que nasce? Tem aqui, o P21. É um pilar que nasce. Ele nasce aonde, esse P21? Ah, o P21, ele vai nascer aqui, ele vai nascer no nível 6,30. Ou seja, o nível 6,30 vai ser criado um pilar novo. Entende? Então, deixa eu ver que o pilar que nasce, o pilar que morre, mudança de sessão não tem nenhuma. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre a laje. O que que quer dizer a laje? Quer dizer que a laje, ela foi feita dessa forma, onde nós temos aqui as vigas intermediárias 12, e aqui nós temos essa viga intermediária 13. Aqui nesse L6, é o lance de laje 6, ou seja, é a laje 6. A gente pode chamar de laje 6. Então, aqui é o posicionamento das vigotas, é neste sentido aqui. Entende? Então a gente vai fazer um orçamento, vamos supor que a gente vai comprar laje pré-moldada. Então, laje pré-moldada isopor, que é o que a gente vai utilizar. Então, é feito aqui as vigotas, olha, tá vendo? Tá vendo aqui as vigotas, e aqui vai o isopor, que é o EPS. Então, qual que é o sentido desse isopor? Ah, nesse pedaço aqui, o sentido é assim. Nesse pedaço aqui, o sentido é assim. Ah, geralmente é no lado menor, né? Porque daí tem menos esforço, menos peso concentrado sobre essas vigotas. Então, esse lado aqui, entre essa viga e essa viga, é menor do que esse lado entre essa viga e essa viga. Olha a distância que é daqui até aqui. Então, não faria sentido deixar a laje nesse sentido, porque daí a gente acaba esforçando a mais essa estrutura. Entende? Então, normalmente, anota isso, é interessante você deixar o sentido das vigotas do lado menor da sua construção. Tá bom? Então, a laje basicamente é isso. L3, aqui é a escada, o nível da escada, beleza? Aqui é onde que desce, não tem muito segredo aqui. Eu vou abrir as outras pranchas e vou mostrar um pouquinho melhor. Essa foi a prancha 2. A prancha 3 é sobre os pilares. Isso aqui já é sobre os pilares. Cadê? O pilar de respaldo. Pilares intermediários e pilares da platibana. Então, nós temos aqui os pilares intermediários. Leandro, qual que é o tamanho desse pilar? Qual que é a altura desse pilar? A gente vai conseguir observar esse projeto. Vai ver que é o pilar. Esse pilar está no nível 30 e aqui ele vai até o nível 3,30 metros. Então, eu passo 38 centímetros para o próximo nível. Nesse caso aqui é um sobrado. Lembra do nosso pilar de arranque? É o pilar que sai de dentro da terra até o nível 30. Tá vendo o nível 30 aqui? Lembra que sobrou uma pontinha de 38 centímetros? É essa pontinha aqui, olha. Então, aqui é o nível 30. Tá vendo que aqui é o nível 30? Então, do pilar de arranque ficou uma ponta de 38 centímetros para fora da terra. A gente vai vir com esse pilar em cima dessa ponta. Em cima não, na verdade. Do lado, né? Então, está aqui a ponta que está vindo de lá de baixo. E aqui está o pilar novo. Eu vou colocar eles um do lado do outro. Vou amarrar eles com um arame. E aí é feita a ligação entre esse pilar do nível 30 até o 3,30 metros com o pilar de arranque. Então, é dessa forma que a gente faz, tá bom? Então, isso aqui é a fundação. Olha aqui as ferragens do pilar de arranque. Elas vieram para fora. Então, a gente vem com esse pilar novo aqui e a gente simplesmente amarra eles com um arame recosido para fazer a junção deles, beleza? Então, Leandro, qual é o tamanho desse pilar? Qual é a ferragem que vai nesse pilar? Ah, ele é um pilar de 30 por 12. Ah, beleza. Então, é um pilar de 30, 30 de comprimento, de largura por 12 de espessura. Então, aqui nós temos os estribos. Serão 25 estribos com ferragem 4,2 com comprimento de 75 centímetros. Para dobrar esse estribo, o pedreiro vai pegar 24 centímetros, mais 8, mais 24, mais 8, certo? Qual é o espaçamento entre esses estribos? A cada 12 centímetros. Então, a cada 12 centímetros, a gente vai ter um desse aqui, olha. Está vendo esse estribo aqui? Estribo 1, estribo 2. A cada 12 centímetros, a gente vai ter um estribo. Vão ser necessários 25 estribos. Compreende? Eu vou pegar, por exemplo, aqui o pilar... Vou pegar esse P15 aqui. Ah, tá. Só um detalhe. Quanto tal? P1, P2, P3, P4. Isso aqui é quantidade de pilares. Então, o pedreiro pode fazer todos esses pilares exatamente como esses no desenho aqui, ok? Então, aqui nós temos, vamos supor, esse P15, que é um pilar diferente. É um pilar de 30 por 20. É um pilar com 4 ferros de 10 centímetros, com comprimento de 3 metros e 38, onde você vai cortar um ferro de 3 metros e 38, certo? Você vai precisar de 25 estribos no ferro 4.2, com comprimento de 87 centímetros, espalhados a cada 12 centímetros, entende? Então, não tem muito segredo, não tem muito o que se mostrar aqui, porque é perfeitamente isso. Se você aprendeu a ler um projeto, aprendeu a ler um ferro, você já consegue ler o projeto inteiro. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui já é um pilar lá do respaldo. Ele já vai do nível 3 metros e 30 até o nível 6 metros e 30, entende? Então, nós temos aqui um pilar de 30 por 12. Nós temos aqui 34 estribos de 4.2 milímetros de espessura a cada 9 centímetros. Aqui está menor ainda o espaçamento entre eles. Esse aqui foi o próprio programa que calculou e o rapaz que me passou esse projeto, entende? Então, é assim que você vai fazer para ler o seu projeto. Mesma coisa aqui, ó. Estribos, 34 estribos, comprimento de 77 centímetros. Aqui a cada 9 centímetros, que é o comprimento do estribo, beleza? Ah, tá. Aí, aqui, às vezes, tem esse ganchinho que tem essa presilha. O que que quer dizer isso? Por ser o pilar mais largo, às vezes, o programa joga, ou os engenheiros jogam, essa presilha, que é para quê? Para não deixar o ferro abrir. Então, para esse caso aqui, o programa jogou essa presilhinha aqui justamente para não deixar esse ferro, nem esse ferro, fazer isso aqui, ó. Aqui é o ferro do meio. Não deixar eles fazerem isso aqui, ó. Tá vendo? Então, para esse que tem uma presilha ali no meio, daí, se ele tentar fazer isso aqui, a presilha se cura, ele não vai, ele não faz, entende? Então, a parte de pilar é exatamente essa. Não tem muito o que se falar. Vamos ver aqui a prancha 4. Foi gerado muita prancha. Esse aqui foi um rapaz que fez para mim esse projeto. Aqui são as vigas. Isso aqui que eu queria te mostrar. Então, para a viga é a mesma coisa, é a mesma função. Vamos supor VB5. A VB5 é uma viga de 30 centímetros de altura por 15 centímetros de largura, beleza? Da onde que ela vai? Ela vai do P8. Tá vendo aqui, ó. P8. Ela passa pelo P9 e passa ainda mais um pedaço. Ela vai até... Ela encontra até a VB13. Então, aqui vai ser 30 centímetros. Aqui vai ser o estribo. Tá vendo aqui, ó. O estribo. São 22 estribos a cada 15 centímetros. Então, isso aqui é a viga deitada. Então, vamos ter a cada 15 centímetros, a gente vai ter um estribo aqui, ó. A gente vai ter um estribozinho, tipo esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, a gente vai ter um... A cada 15 centímetros... A gente tem uns estribos, beleza? Já nesse pedaço aqui que compreende entre o P9 até a VB13, a gente vai ter 11 estribos a cada 15 centímetros. Leandro, mas que estribo é esse? Esse estribo aqui, ó. É o estribo de 24 centímetros de altura por 9 de largura. Serão necessários nessa viga inteira, nessa viga completa aqui, serão necessários 33 estribos no ferro 4.2. Ou seja, o pedeiro vai cortar 33 ferros no comprimento de 77 centímetros para fazer esse estribo, ok? E aí nós temos aqui o comprimento da ferragem. Tá vendo aqui? A gente vai ter que dar um zoom. São quatro ferros essa viga. Um, dois em cima e um, dois embaixo, certo? Então, nessa parte de cima, a gente vai cortar esse ferro com 5,19 metros, que compreende essa parte aqui, ó. Deixa eu tirar um print. Aqui são 5,19 metros. E aí ele vai dobrar 24 centímetros para baixo. Então, esse ferro total são 5,41 metros. São dois, ou seja, ele vai precisar cortar dois ferros de 5,41 metros, onde ele vai pegar esse ferro e vai dobrar uma ponta de 24 centímetros para baixo. Só desse lado? Sim, só porque desse lado não tem essa ponta, entende? É só desse lado mesmo. Aí aqui embaixo é a mesma coisa, olha. Ele vai precisar, na parte de baixo de, deixa eu pegar ali um aqui, ele vai precisar do ferro 8. Ele vai precisar de dois ferros na espessura 8, no comprimento de 5,27 metros, onde 5,19 metros vem para cá. E ele vai dobrar uma pontinha de 10 centímetros para cima, entendeu? Então, é dessa forma que a gente começa a fazer a montagem das nossas vigas. E para complementar um pouco mais sobre a nossa aula aqui, talvez você já tenha ouvido falar na hora da construção, às vezes, seu acompanhamento de óculos, sobre armadura positiva, negativa e armadura de pele. No nosso exemplo ali, na nossa construção, a gente não teve, nesse caso, essas armaduras de pele, tá bom? A armadura de pele, tanto na viga, quanto no pilar, que vão ajudar a viga, o pilar a não torcer, a não quebrar, a não flambar, entende? Então, para isso, é utilizada a armadura de pele, depende de cada caso, depende de cada projeto que você utilizar ela. A armadura negativa, é usada aí nas vigas, na laje, é a ferragem que vai em cima. Então, aqui nós temos uma viga, vamos supor que essa que seja uma viga, tá certo? Essa parte de cima aqui é a parte negativa e essa parte de baixo é a parte positiva. A parte de baixo não vai deixar a viga fazer isso aqui, vai deixar ela fazer esse balanço. E a parte de cima não vai deixar a viga fazer esse balanço ao contrário. Então, dependendo dos esforços da construção, pode ser que a gente comprima essa viga tanto para fazer esforço para cima, certo? Quanto ela fazer esforço para baixo, às vezes o peso faz ela fazer esforço para baixo. Então, quando alguém falar armadura negativa, vai ser de cima. Quando alguém falar armadura positiva, vai ser essas ferragens de baixo. A mesma coisa vale aqui nessa planta, olha. A parte da laje. Então, nós temos aqui nesse detalhe, olha, a armadura negativa, que são esses ferros de cima da nossa laje, que vai ser necessário colocar, beleza? Continuando, então, aqui na prancha 6, nós temos sobre a escada. Então, vai ser feito esse tipo de escada aqui. E olha como que acontece para dobrar esses ferros. A gente vai pegar 71, 51 centímetros, aí a gente dobra mais 7, a gente só dobra mais 7, daí a gente sobe 31, aí amarra 34, 25. É feito dessa forma, que são 22 ferros de 6,3 a cada 5 centímetros. Ou seja, para fazer todo esse ninho ligado aqui, todo esse maranhado de ferragem, o pedreiro vai precisar cortar 22 ferros com comprimento de 5,86 metros. Então, a cada 5, a gente vai ter essa armação para poder fazer o degrau da nossa escada, ok? Então, aqui mostra um pouco sobre os níveis. Aqui a mesma coisa. Está vendo? Então, não tem muito segredo. Você entendendo a quantidade, olha aqui, são 31 ferros de 5,65 milímetros a cada comprimento de 1,05 metros, ok? A cada 11 centímetros. Aqui fala a cada 11. Então, a cada 11 centímetros de distância do outro, a gente vai ter essa ferragem. Voltando a falar sobre as vigas, então, eu achei uma viga aqui muito interessante, que é uma viga lá no intermediário. É uma viga que a gente vai começar a construir ainda na obra. A gente não passou por ela ainda. Ela é uma viga de 35 centímetros de altura por 12 centímetros de largura. E se você prestar bem atenção, ela tem 4 ferros e tem esse ferrinho sobrando aqui. Poderia ser chamado de armadura de pele, dependendo, tem gente que chama de costela. Eu trabalho no escritório e o pessoal chamava de costela isso daqui. Então, isso aqui é a armadura negativa da viga. Essa aqui é a armadura positiva da nossa viga. E aqui nós temos uma costela. Mas onde está essa costela no nosso projeto, Leandro? A gente vai ter que ler a viga. Então, essa viga, ela vai do P10 até o P3 e ela passa pelo P6. Então, ela está no nível 3,30 metros, ou seja, ela está aqui na parte onde vai ter a laje. E aqui vai ter estribo, 22 estribos a cada 18 centímetros, certo? Então, aqui a gente tem um vão de 3,80 metros, 12 por 35 de altura. Aqui nós temos 15 estribos a cada 18 centímetros, num vão de 12 metros por 35, num vão de 2,65 metros, uma viga de 12 por 35. E a costela, ela vem exatamente aqui, olha, entre o P6. Então, lá na hora da construção, a gente vai ver, ah, esse aqui é o P6. Então, a gente vai pegar essa costelinha aqui, outra. É apenas um ferro de 10 milímetros, com comprimento de 2,10 metros. Ou seja, a gente vai pegar do eixo do P6, um metro para cá. Está vendo que ela está... Qual que é a posição dela entre a viga? A gente vai pegar o eixo dela, que está vendo que é o eixo do P6, e a gente vai jogar ela um meio, um metro para a direita, entende? Então, qual o lado que ela está? Olhando assim, olha, ela vai estar do lado direito. Então, o lado esquerdo, o lado direito. Então, a gente olhando assim, ela vai estar do lado da frente aqui da nossa viga. Compreende? Isso aqui é um reforço apenas na parte estrutural. Às vezes, o peso da laje foi feito dessa forma aqui. E aqui nós temos as vigas de respaldo, a mesma coisa. A viga da platibanda, olha, que é uma viguinha, tipo essa VP10 aqui. É uma viguinha de 20 por 12, só uma viguinha lá em cima, só para amarrar, para não deixar trincar bem no final da construção. Então, aqui é o nível dela. É uma viga de 20 por 12, o estribo de 4,2 milímetros, comprimento de 51 centímetros, o estribo a cada 8 centímetros, entende? Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer a construção do nosso projeto. Bom, é isso. Eu tentei mostrar e exemplificar esse projeto da construção que a gente está fazendo. Talvez você possa ter visto muitas informações novas, informações que talvez você não conhecesse. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa para mim nos comentários para eu poder auxiliar você a entender bem a leitura do projeto estrutural. Beleza? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.